Se você procura por um bom travesseiro, mas não sabe qual escolher de acordo com a sua posição de dormir, principais necessidades e até mesmo o quanto está disposto a investir, seja o modelo mais premium e robusto, seja quem quer investir menos porque tem poucas exigências, você está no lugar certo. Nós do Review Custo-Benefício vamos indicar os melhores travesseiros para chamar de seu. E é claro que se você se interessar por algum dos modelos, os links seguros para compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Caiu de paraquedas aqui e gosta de economizar? Então inscreva-se no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso dado, então, bora para o Review! Vamos abrir o Review com o E-Mante Stress. É um travesseiro com três camadas super confortáveis e, como o próprio nome já diz, ele promete reduzir o estresse acumulado ao longo do dia. As três camadas são formadas primeiro pela capa com fios de carbono, que absorve a eletricidade estática e garante uma noite bem mais tranquila. Já outra camada é essa aqui, ó, de espuma de memória, que se adapta certinho aos contornos do pescoço e ombros. Ninguém acorda travado pela manhã. Agora, para trazer suavidade e maciez, a fibra de poliéster siliconizada chega entregando o tudo com essa camada dupla que reveste ele inteiro. As três camadas totalizam um travesseiro bem grande e alto. Mas, lembrando que pode regular a altura tirando a camada de espuma NASA, ok? Tem review completo dele aqui no canal, com pontos positivos e negativos. Bom, no geral, ele é para você que curte um travesseiro premium, tecnológico e que fique no meio termo, com aquela firmeza suficiente para garantir suporte, mas também suave na medida certa. É o modelo mais universal, que pode agradar a um público maior. Seguindo o nosso review, temos aqui o Luna Cool Flip, um travesseiro de altura média. Por aqui, a capa é toda em tecido de viscose, o que facilita mandar embora o calor, além de deixar ele bem mais suave. Ah, inclusive, a espuma viscoelástica com furios garanta em maciez e ainda regula a temperatura. Lembrando que você pode escolher um dos lados do travesseiro conforme a estação do ano, já que a placa refrescante de gel vai deixar um dos lados sempre geladinho. Já o outro permanece em temperatura ambiente. Muito bom, né? Bom, esse aqui é um modelo bem macio, fresquinho, de altura média e pensado em quem dorme em variadas posições. Já o Snow da Iwana Sleep é um travesseiro grandão, que vem embalado a vácuo. A capa, por ser toda de malha de bambu, é bem confortável, macia e fresquinha. Já a composição desse bonito é inteira em espuma de memória, em flocos com partículas de gel. Um combo que garante alinhamento da coluna e alívio da pressão. Regula a temperatura e de brinde ainda entrega aquela suavidade. Mas lembrando que com a altura máxima ele fica bem mais firme. Então, se você curte um travesseiro mais suave, já sabe, né? Regula a altura dele que fica show. Tem também review desse carinha junto com o Coluna Relax aqui nos cards acima. No geral, esse aqui é um travesseiro bom pra quem dorme em qualquer posição por ser ajustável. Curte o modelo grande? Alto, universal e as partículas de gel ainda dão uma forcinha. Pra quem mora em regiões mais quentes e quer algo mais fresquinho. Ok? E conhecendo agora outro modelo da Luna, temos esse aqui, bem grande, e que fica naquele famoso e já conhecido meio termo. A capa é toda em poliéster com alta gramatura. É bem macia e as laterais em tecido 3D facilitam a respiração. Enquanto isso, as três camadas são em microfibra, o que vai garantir suavidade e ajuste na medida certa aos contornos do corpo. É um modelo nem suave, nem firme demais. Por ficar no meio termo e ter altura ajustável, pode agradar a um público maior, inclusive, servir pra quem dorme de qualquer lado. Além disso, é pros amantes de um travesseiro grande e mais universal. Agora vamos conhecer um modelo de tamanho médio. E pra quem curte maior suporte, o travesseiro Ema Support. Por aqui ele chega entregando capa respirável e polergênica, inteira em poliéster. Inclusive, ela absorve a umidade e o ambiente fica mais fresquinho e limpo. As camadas de espuma viscoelástica por aqui são três. A primeira é a responsável pelo suporte e alívio da pressão. Já a segunda é a mais macia das três. Bem confortável. Ah, e ainda regula a temperatura. Agora a terceira, mesmo sendo mais macia que a primeira, ainda reforça demais o suporte. Lembrando que dá pra regular a altura sem problemas. E a indicação por aqui é pra quem dorme de lado e tem ombros largos. Além de ser ótimo pra quem curte um travesseiro mais alto e firme. Mas e aí? É o Ema Support que vai ganhar um espacinho na sua cama? Vamos conhecer agora o cervical coluna Relax da Iwana Sleep. É um modelo menor e mais ergonômico que alinha a coluna e promete livrar qualquer uma das dores e aliviar a rigidez no pescoço. Como vemos, o foco é totalmente a ergonomia e o design não esconde. Acaba por aqui em algodão, bem fresquinho e macia. E a construção é toda em espuma nasa e carvão ativado. A cabeça fica bem segura e a maciez por aqui é na medida certa. No geral, é um modelo incrível pra quem dorme, principalmente de barriga pra cima. Curte-se livrar da proliferação de fungos, bactérias e ácaros com o carvão ativado e precisa de um travesseiro para cervical, que seja mais firme e ergonômico. E agora pra fechar, vamos de Dual Flex, um travesseiro simples nasa viscoelástico, que tem um tamanho médio e entrega uma altura que agrada o público geral. Por aqui ele fica no meio termo, nem macio nem firme demais. Tem capa em algodão super macia e confortável e a construção é inteira de espuma nasa. Ah, e com o benefício, ele se adapta certinho aos contornos e à temperatura do corpo, diminuindo os pontos de pressão e inclusive se adapta muito bem ao contorno da cabeça. Bom, como vimos, é um ótimo modelo nasa. Bom e barato pra quem não tem tantas exigências. Além de ser ótimo pra quem dorme em variadas posições. Realmente, custo-benefício é pra lá de especial. É isso, chegamos ao fim do nosso review e analisamos os melhores travesseiros. E agora, a escolha é com você. Mas conta aqui pra gente, qual modelo se encaixa melhor no seu perfil e o que mais fez diferença na hora de escolher? Marca, preço, composição? E caso você já tenha algum dos modelos, deixa aqui embaixo sua opinião, pois com certeza ajuda bastante quem tá procurando o travesseiro ideal pra garantir noites tranquilas. Ó, dá muito trabalho produzir análises técnicas como essas, então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim, você irá economizar e receber as melhores análises de produtos. Te vemos no próximo review!